Testemunhas contaram que antes de se afogar, Wagner Xavier Soeiro, 39 anos, conseguiu socorrer a filha dele de 2 anos de idade e a entregou a um pescador no local. A esposa e o filho mais velho do casal conseguiram chegar até as margens da lagoa. Já o empresário submergiu e só foi encontrado durante a madrugada desta segunda-feira. E a equipe deslocou o local para levantar mais informações do que tinha acontecido e verificou que uma moto aquática, a princípio com 4 pessoas, e uma das vítimas que houve esse acidente com a moto aquática havia submergido no local. Foi levantar mais informações e acionada a equipe de mergulho, que deslocou de Vitória. As buscas, mais ou menos, submersas começaram em torno de 18 horas e se delongou até quase uma hora da manhã do outro dia, onde veio a ser encontrado o corpo, infelizmente, com uma vítima fatal. Testemunhas disseram que a família fazia um passeio num jet ski e, durante uma manobra, o veículo tombou na lagoa, lançando o casal e os filhos na água. O corpo de bombeiros alertou para o fato de nenhum dos ocupantes da moto aquática estar usando colete salva-vidas. A grande profundidade da Lagoa Juparanã também é um fator ainda maior de risco. No caso da moto aquática, como popularmente o pessoal chama de jet ski, o básico é as pessoas estarem usando o colete salva-vidas, evitar manobras muito arriscadas, principalmente próximo à terra, praia, ou outros obstáculos, ou outras embarcações. E colete, e se for o caso também, até capacete, dependendo do tipo de atividade que foi exercido. Ela tem uma profundidade que pode, quem não saiba nadar ou não tem equipamento adequado, ela vai ter a profundidade suficiente para vitimar uma pessoa fatalmente. A trágica morte de Wagner Xavier foi bastante lamentada nas redes sociais. O corpo dele passou pelo serviço médico legal de Linhares e liberado para sepultamento em seguida.